A polícia penal apreendeu mais uma vez drogas na penitenciária de Paca, que é no distrito de Nova Floresta, zona rural de Governador Valadares. Maconha, cocaína, crack e balança artesanal. Que balança artesanal é essa, hein? Eu vou saber daqui agora, né? Tudo isso foi encontrado durante o banho de sol. É o Roberto Tomás que tá chegando pra contar isso pra gente aí, essa balança artesanal que me chamou a atenção. Mas mais droga na penitenciária, né Tomás? É isso mesmo, Nicomédias. Foi no pavilhão 1 da Francisco Floriano de Paula, né? Aqui em Governador Valadares, que fica lá no distrito de Vila Nova Floresta. Portanto, a penitenciária de Paca, que às vezes aparece aí no cenário com apreensões de drogas. Mas a polícia penal está atenta e conseguiu fazer a apreensão depois de ver um dos detentos participando do banho de sol. E ele sempre fazia alguns movimentos estranhos que fez com que o policial penal observasse com mais detalhe o que ele estava fazendo, se ele estava comercializando alguma coisa. Foi até a cela e lá, revirando as coisas, objetos e também o colchão, eles encontraram várias porções, 30 porções de substância semelhante à maconha, duas porções de substância semelhante à cocaína, cinco porções também de substância semelhante à crack. E também uma balança de fabricação, isso dentro do boletim de ocorrência, fabricação artesanal, viu Nicomédias? Também os dois homens que foram indiciados, foram levados para a delegacia e prestaram depoimento ao delegado de plantão sobre todo esse material, já que foi encontrado dentro da cela em que eles ocupam lá na Francisco Floriano de Paulo, Nic. Agora, se não me perguntas sobre a balança de precisão artesanal, que eu não vou saber precisar para você. É, e a gente fala artesanal, ocorrência escreve artesanal, mas a arte é coisa boa, né? Aí é de fabricação robusta, ousada. Eu vi ali, o Jarão mostrou para a gente. Olha lá, olha lá, é uma cordinha, Tomás. Tem um tipo um cartão de, que é cartão de telefone, e aí nas duas pontas, aí de um lado coloca uma quantidade de peso e da outra a droga. Ô meu Deus do céu. É, você é um menino do bem, Tomás, por isso que você não sabe esses trem aí. Você só conhece daquelas balanças antigas, né, Tomás? Que tinha aquele pesão assim que a pessoa arrastava. Só me dá um quilo de farinha. O sujeito arrastava aqui o trem. Tinha muitas lá da... É, é. Não, e detalhe, tem um cartão telefônico na jogada, né? Como é que isso entrou? Existe cartão telefônico? Existe ele lá? Existe ele lá? É, cruz credo. Obrigado, Roberto Tomás. É, eu lembrei aqui do meu pai, que era comerciante. Não por causa dessa porcaria aí, por causa da balança. Meu pai tinha aquelas balanças, a fila isola, que é esse trem grande. E desiste, que lenda, Lamoni? Existe, é.